Hoje nós estamos na AbraClean, parceiro do Carro Sem Jabá. Eu estou aqui com o Bruno, que é um dos diretores responsáveis da empresa. Bruno, primeiro obrigado de você ter nos convidado, a gente poder vir aqui mostrar um pouco da empresa, mostrar um pouco da linha de produtos que é super vasta. Eu era piloto, como todos objetivos, chegar na Fórmula 1. Estava morando nos Estados Unidos, conheci engenheiros que trabalharam por 30 anos nas grandes indústrias lá, desenvolvendo e criando esses produtos. Produtos ecologicamente corretos, à base de água, não agridem o meio ambiente, não agride o carro, o ônibus, o caminhão. Desde os primórdios a marca veio sendo desenvolvida no automobilismo. Eu uso lá muito como laboratório. Então a Porsche Cup inteira corre com a nossa marca, usa os nossos produtos. A marca está envolvida literalmente com todo o automobilismo, que é o senhor Wilson Fittipaldi Jr., que foi um mestre do automobilismo, o único brasileiro a criar uma equipe na Fórmula 1. Então ele aprova e assina os nossos produtos, e até nos ajuda a desenvolver dentro da categoria dele, que é a Fórmula V. Tem várias montadoras que também já homologaram e aprovaram o nosso produto, testado em várias situações e em vários ambientes. Aqui vem o produto de limpeza de radiador, que é uma limpeza profunda. Isso aqui é recomendadíssimo principalmente para frota de pesados, então ônibus e caminhão. Tira toda a parte de oxidação, ferrugem, goma, tudo que fica lá dentro de sujeira. Os maiores grupos do Brasil também já utilizam o nosso produto. Ele tem quatro cores, que são as quatro cores principais, que é rosa, azul, amarelo e verde. A gente tem três tipos de produto. Fluído de radiador sem o MEG é um produto mais simples. Ele é anticorrosivo, antioxidante, antiferrugem, antiespumante. Ele não tem a propriedade de ser anticongelante e antifervura. Seria esse, solução orgânica para radiador. Esse produto sim é um produto homologado em montadoras, com todas as normas da BNT. Esse tem então todas aquelas propriedades que eu falei, mais o anticongelante. Então é um produto que você pode ir até menos 40 graus. Em um outro formato que se chama aditivo orgânico. Ele é o mesmo produto, a única diferença é que ele está concentrado. Em cada litro dele você põe um litro de água. O ideal, desmineralizado. Quando você coloca uma água de torneira, você está colocando uma água cheia de minerais, de cloro. Você está colocando uma coisa para ajudar e uma para ir contra. Para quem é frutista, para quem é oficina, centro automotivo, quer ter um produto numa embalagem maior para fazer um uso a granel, isso é possível também. Com certeza, desde um frasco de meio litro até um tambor de 20, de 50, de 200 e até de mil. A gente está à procura de novos parceiros, novos distribuidores, para a gente expandir no mercado. A marca já tem um peso muito forte. O portfólio é bastante grande. Vale a pena conhecer um pouco mais. Para você, que é proprietário do carro, para uso diretamente, ou para o seu negócio, pode ser a sua autopeça, pode ser o seu car center, pode ser a sua frota. Enfim, conheça os produtos, acompanhe as novidades. Como diz o logo da Abraclin, o seu carro merece. Com certeza. Abre a Abraclin, o seu carro merece. Abre a Abraclin. Abre a Abraclin. Transcrição e Legendas Pedro Negri